Música Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A frase eternizada por Glauber Rocha parece fazer cada vez mais sentido em tempos que a produção digital e com poucos recursos é mais acessível. Mas não só colocar uma ideia no papel, ter uma boa história a trabalho do roteirista. Está nas mãos dele criar personagens, tramas e diálogos. Fechando as divulgações das webséries da disciplina de técnicas de redação, você vai conhecer anonimamente, resultado da criação coletiva dos alunos de comunicação social. Música Música Bianca Albuquerque, 19 anos, estudante de publicidade. Sua frase, por que ninguém é igual a mim? Música Bernardo Albuquerque, 19 anos, estudante de moda. Sua frase, se me atacar, eu vou atacar. Música Daniela Martins, 19 anos, estudante de engenharia da computação. Sua frase, mano, vai estrear Star Wars. Oi, galera. Onde estão todos? Não sabemos, acabamos de chegar. Milena Correia, 20 anos, estudante de biologia. Sua frase, a justiça sempre irá prevalecer. Música Felipe Garcia, 19 anos, estudante de educação física. Sua frase, não nasci para perder. Felipe, bom dia. Bom dia, bom dia, galera. Como estão os treinos para as Olimpíadas? Pô, estou treinando pesado. Semana que vem vai ter as classificatórias. O que você está pegando, galera? Qual foi? Vocês viram? Me pinta que eu estou bege. Gente, alguém sabe onde ela está? Será que ela já sabe? Devemos contar para ela? É claro que a gente tem que contar para ela. Todo mundo já sabe. Mas como que a gente vai contar uma coisa dessa para ela? Gente, eu não sei como a gente vai contar. Mas a gente vai ter que descobrir agora. Rebeca Rezende, 19 anos, estudante de Direito. Sua frase, já acabou Jéssica. E aí, gente? Que caras são essas? Amiga, senta que lavei a babaca. Aonde você conseguiu isso? Está rodando a internet. Não acredito. Estou muito fodida. Meu Deus. Não acho. Ou não. Toma. Caramba, acredito. Toma. E se acalmar o quê? Ui, agressiva. Não é o fim do mundo. Ah, não é o fim do mundo? E se isso cair nas mãos do meu pai? Ai, gente, meu Deus. Isso não é nada demais. Que saco. Já, já soube. Cala a boca, Patricinha. Ó, vem aqui, ó. Ó, estou aqui com você, tá? Está com quem? Você só pensa em si mesmo. Cara, se acalma. Não tem como essas fotos chegarem nele. Já rodou a internet inteira. Como que não vai chegar nas mãos do meu pai? Sai, cara. A gente está aqui com você. Tá bom? Deixa eu acalmar. Tá? É, você tem razão. Eu acho que você tinha que ir para casa. Esfriar a cabeça, relaxar. Daqui a pouco você sona. Tá bom? Quer fazer isso? Nada que um abraço. Vamos? Vamos. Vamos, gente. Bora, gente. Não, 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 não O que é isso? 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 A gente precisa resolver isso pela nossa amiga Rebeca, mas se vocês continuarem assim não vai dar, né? Discutindo? Então, olha só, a gente vai calar agora. Depois a gente vê que ele tem algo contra a Rebeca. Bora, irmão. O que é isso? 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 Eu juro. Qual era a sua intenção então? Se transformar numa prostituta? Não fala assim pai. Você não sabe o que tá falando. Então me diz... Quem é essa garota? Quem é essa garota que não é a minha filha? Eu já sei. Você queria uma desculpa pra pecar, não é? CONFESSA REBECCA! Eu só queria viver fora dessa prisão que você chama de casa Ainda mais depois da morte da mamãe Não fala da sua mãe Deixar uma dela descansar em paz Se ela estivesse viva Ela me amaria do jeito que eu sou Não ficaria empurrando essas baboseiras que você fala pros seus fiéis Você nunca foi um pai de verdade Sempre foi o pastor Francisco Rezende Você devia ter morrido Não a sua mãe Você não é a minha filha Não a minha Rebeca O que os fiéis vão pensar? O que os seus fiéis vão pensar? Você só pensa na sua igreja? Nunca gostou de mim de verdade? Mas pode ficar tranquilo que isso vai acabar logo Cala a boca Cala a boca, garota E não sai daí Não sai daí enquanto eu não mandar Pai, abra essa porta Não me deixe abrir daqui Pai, abra essa porta Pai Pai, abra essa porta Tchau, tchau. 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 E no blog da TV Ufa, você vai conferir uma entrevista com alunos que roteirizaram a websérie. Uma oportunidade de entender o processo de criação. E não esqueça de acompanhar os próximos programas e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima. Tchau.